Total intolerância contra esse tipo de desvio de conduta internamente. Providências administrativas serão adotadas para fazer desvio... Veja as imagens aí, ó. Policial agride e se pulsa. Veja só. Total intolerância contra esse tipo de desvio de conduta internamente. Providências administrativas serão adotadas para fazer desvio... Veja as imagens aí, ó. Policial agride e se pulsa. Veja só. Veja as imagens aí, ó. Policial agride e se pulsa.